Mais um acontecimento impressionante de bichos selvagens, onde um leopardo ataca o javali. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. Os felinos mais poderosos do planeta habitam vastas regiões de savanas do continente africano. O leopardo possui uma das habilidades mais incríveis presentes no gato selvagem. A emboscada é uma das suas verdadeiras habilidades. Em meio à vegetação rasteira, esse felino se torna quase imperceptível. Os leopardos caçam mamíferos de pequeno a grande porte, como antílopes e javalis, e até mesmo insetos. Nesse ambiente selvagem, tudo pode acontecer. E dessa vez, para o azar dos javalis, toda a sua família foi emboscada por um leopardo. Essas imagens incríveis mostram o esperado momento em que um leopardo aguarda pacientemente para, enfim, saborear a carne de um javali. Quem diria que nesse buraco caberiam três javalis? Para a sorte do felino, sua espera lhe traz resultados. O leopardo, com suas garras afiadas, dá o abraço da morte e arrebata o pequeno javali para o mundo dos mortos. A sutileza do felino é tão perfeita que, ao atacar o javali, não permite que o mesmo esboce nenhum grito de aviso para os demais. Você já tinha visto uma emboscada incrível como essa que acabamos de apresentar? Deixe um comentário, dê um like e inscreva-se no canal Bichos Selvagens para receber novos vídeos como esse.